Estou continuando aqui com a minha gravação de vídeo e hoje, como eu aproveitei pra limpar os meus perfumes Eu vou aproveitar também pra mostrar pra vocês todos os meus perfumes que eu tenho atualmente Não são todos perfumes, porque tem várias colônias, porque eu também não sou rico pra comprar perfume, original perfume mesmo Eu tenho alguns perfumes que são os parfums, né? E eu tenho o resto colônia, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui todos, eu vou começar mostrando pra vocês as colônias, tá? Vamos lá Bom, eu achei que tava gravando, mas não estava, eu falei tudo e eu vou ter que falar tudo de novo Então vamos lá começar com os meus perfumes que são colônias E o primeiro é esse daqui, que é o Egeo Choque da Boticário Esse perfume, gente, ele é muito potente e ele é muito forte também, é muito doce Eu, como eu disse lá no meu outro vídeo, eu gosto de perfumes doces, mas perfumes que não são tão fortes Esse aqui é um doce muito forte que acaba agredindo o meu olfato Então eu imagino que agride o olfato de algumas pessoas que não gostam também de perfumes doces, tá? Então eu tô acabando ele, acredito que ele já esteja quase vencendo, né? Mas vamos ver se eu consigo vencer ele antes de... antes dele vencer, né? Se eu consigo acabar com ele antes dele vencer Vamos consertar aí a frase Então esse é o Egeo Choque da Boticário, tá? O próximo é esse daqui Eu tô pegando aqui Esse aqui é o Desiré, né? Lumière da Jequiti Eu gosto dos perfumes da Jequiti também E é uma colônia, tá? Esse aqui eu comprei nem porque eu gostei do cheiro Mas porque eu queria ajudar a amiga da minha mãe Que ela vem de Jequiti E ela precisava despachar alguns perfumes que ela tinha lá extra, né? Pra vender Eu usei ele até bastante, eu uso ele em casa Mas mais em dias frios Porque ele é bem doce também E acaba me enjoando E eu, como eu disse pra vocês Eu prefiro o perfume gourmand, né? Que são perfumes doces Mas que seja misturado com os perfumes orientais, né? Pra dar um perfume místico aí, né? Nem tão doce, mas pro oriental Então, esse aqui é o segundo da Jequiti, né? O terceiro é esse aqui, né? Que é um da Eudora Que inclusive eu acho bastante parecido com esse aqui, viu? O cheirinho dele Só que esse aqui é bem melhor do que esse aqui Esse aqui é um pouquinho mais suave E como eu já falei pra vocês dele É o Eudora da Divine Lace Eu gosto bastante dos perfumes da Eudora Eles são bem, sabe? Bem, bem legais Bem bons E ele é assim, né? Ainda não acabou Ele tá aqui, tá? Quase lá, né? Mas eu uso ele também Só em dias mais frescos Dias mais frios Como aqui em Cuiabá É bastante difícil de dias frios Então, ele ainda tá pela metade Vamos agora pros últimos Que são colônias, né? Esse aqui eu não sei porque que tá escrito Delcolônia Não sei se a Delcolônia É inferior a uma colônia Ou se é melhor de que uma colônia Só que elas estão aqui As Unicorn Da Fioruti E são bem cheirosinho Esse aqui que é um pouquinho Doce demais Que parece mesmo um bolo, né? Um bolo, assim, bem recheado É... E esse aqui é um cheirinho mais Mais, sabe? Que não vai agredir tanto as pessoas Como vocês podem ver Eu usei mais esse Porque eu acho que eu me identifiquei mais com ele Porque ele não é tão doce Quanto esse aqui Então, esses dois aqui São da Fioruti E agora a gente vai pros meus É... O de Toyalé Bom, como eu disse pra vocês Eu tenho perfumes mais É... Que são Da categoria Toyalé, né? Que eu costumo comprar mais Porque os preços são mais acessíveis Então, estamos aqui Com a Shakira Esse aqui é o Dance Da Shakira Eu comprei ele recentemente Olha só Eu uso muito, muito, muito Ele é muito cheirosinho Eu gosto do cheirinho dele É um cheiro bem fresco, sabe? Não é um cheiro tão doce Não pesa no nariz de ninguém Muito menos no meu E eu gostei bastante dele Tem esse colarzinho aqui, ó E um corpinho da Shakira Muito bonitinho, né? Eu adorei Então, ele é um Ode Toyalé Agora o próximo Toyalé Que eu já mostrei pra vocês também Que é o meu favorito Um dos meus favoritos, né? Esse aqui Que é o Her Secret Temptation Do Antônio Bandeiras Ele já tá acabando E eu já vou ter que comprar Mais um Porque esse aqui Eu não vivo sem, gente Esse perfume aqui Ele já chega chegando Ele... É... Marcante Ele vem com tudo mesmo E eu amo, amo, amo Esse perfume E na mesma vibe desse Que é um Ode Toyalé Eu comprei O irmãozinho dele Que é o Her Secret Desirê Também Do Antônio Bandeiras Ele lembra um perfume Que eu tenho ali, né? Deixa eu limpar aqui Porque eu peguei pra tirar a poeira E tô mostrando pra vocês Com a poeira Não faz sentido, né? Aham É... Então ele lembra bastante O perfume aqui Que é um parfum Que eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou Mostrar pra vocês também Juntos Ele... É muito bom Eu comprei exatamente Pro cheiro ser parecido Com esse outro aqui Só que esse aqui É um pouco mais frutado Sabe? Mais fruta E aquele lá É um pouco mais doce Então Aqui está o Her Secret Vamos pro também Do Antônio Bandeiras Como vocês podem ver Eu gosto muito Do Antônio Bandeiras Esse aqui também Tem cheirinho, sabe? De... Coisas limpas, né? Esse é o Her Secret Né? Golden Do Antônio Bandeiras, ó Ele é bem pequenininho Ele tá quase acabando Só que eu ainda não acabei com ele E... Ele é muito bom também Eu gostei dele Todos esses perfumes É Ode Toi Alè Ou eu compro na Riachuelo Ou eu compro na... Como que fala? Renner, tá? Esse aqui é o próximo Eu acho que já mostrei pra vocês também É um Ode Toi Alè E é o Fresh Culture Da Moschino Ele já tá acabando, ó Inclusive Tá um pouquinho aqui, ó Eu já vou passar pra minha mãe Que a minha mãe já acaba de acabar com ele Os perfumes que eu não vou dando conta de acabar Eu passo pra minha mãe Eu passo pra minha irmã Então elas acabam com o resto Esse aqui Ele é bem fresquinho Ele é bem bom, sabe? Quando você toma um banho Passa ele Tem cheiro de sabão em pó Cheiro de sabão em pó, gente Olha só Tá um pecado falar nisso Porque esse perfume é bem caro, viu? Então Gostei bastante dele Só que eu não vou mais comprar dele Eu quero testar o outro Que é o Fresh Com líquido rosa E o outro com vidro dourado Quero provar os dois, tá? Esse aqui é o Ode Toi Alè O próximo Deixa eu pegar aqui Deixa esse aqui por último O próximo Ode Toi Alè É esse perfume aqui Maravilhoso Que é o perfume mais diferente Que eu tenho na minha coleção Que é um perfume bem adulto Bem maduro Um perfume que não agrada a todo mundo Porque ele tem o fundo atalcado, né? Eu também não gosto muito de perfumes atalcados Só que esse aqui eu gostei muito Ele tem um cheiro, sabe? De limpeza Um cheiro poderoso Um cheiro de limpeza assim Sabe? Eu falo Ele tem um perfume Ele tem um cheiro assim Poderoso, gente Você aplica ele Ele já sai assim, sabe? Exalando Ele já vai com tudo Ele é um Ode Toi Alè Bem potente Que eu gostei muito E eu acho que Quem gosta de perfume Fresco Perfume assim Que marca Que é maduro Não é um perfume doce Sabe? De balinha De chiclete É um perfume que Se você quer agradar pessoas Que não gostam de perfume Então, adocicado Esse aqui Vai te agradar E vai agradar também a pessoa Porque ele é bem fresquinho Ele é muito, muito bom, gente Ele veio pra quebrar Tabus pra mim Porque eu não costumava usar Perfumes assim Agora eu vou usar Porque eu gostei muito O próximo é esse Colors Woman Da Benetton Né? Que é esse vidro Muito lindo Eu amei o vidro dele Olha, super lindo E ele é bem cheiroso Bem, sabe? Fresquinho Ele é um doce Fresquinho Mas calmo Não agride você Não agride as pessoas Ele é bem tranquilinho E eu usei bastante também Vou usar muito Até o fim Porque eu gostei muito dele Tá? Só que esses perfumes Assim mais O de Toiolet Eu não vou querer Assim, continuar com eles A não ser esse outro Último que eu mostrei pra vocês E o claro do Antônio Bandeiras Que é o meu favorito Meu queridinho Esse aqui é o Colors Da Benetton Agora vamos pro último Que ele É um Del Ai gente Ele é um Del Parfum Então vamos já Vamos já Para os perfumes Parfum Esse aqui é um Del Parfum Que é um inferiorzinho Ao Parfum Melhor que o Toiolet Eu acredito Eu posso estar falando Coisa com coisa aqui Gente Mas eu acredito nisso Ele já está quase acabando Mas eu gosto muito dele Só que eu não quero Continuar comprando ele Eu não sei se eu vou Continuar comprando ele Mas ele é um perfume Bem marcante Noturno Bem cheiroso E agrada as pessoas Que onde você chega Você vai chamar atenção Que é um perfume da Natura E ele é o Ilia Secreto Secreto Não é nem segredo Não é nem secreto Então Então ele é o Ilia Secreto da Natura Ele é um Del Parfum E ele é muito bom Agora vamos pro de fato Del Parfum Estão dizendo Que ele é Esse daqui Que eu vou mostrar pra vocês Falam que é Parfum Por isso que eu estou mostrando Aqui pra vocês É um da Fioruti Que já está acabando Ele é super 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 Fresco É quase Um perfume aquático Eu acho Que é o Noite Rosé Da Fioruti Aqui está falando Que ele é um Del Colônia Gente Então eu me enganei Não é nem Toilet Nem é nada Ele é uma Colônia Me enganei Vou mostrar pra vocês aqui Mas ele se encaixa lá No Colônia Não é um Del Parfum Nem Parfum Nem nada Tá Gente Agora vamos Pros Parfum Esse aqui Está falando Que é O Del Parfum E a gente vai acreditar Esse aqui Eu comprei Na loja Moda Verão Que é o Sweet Star Ele deve ser Aqueles perfumes Que é Inspiração Em outros Sabe Que é bem mais caro Porque ele foi Bem baratinho Ele foi 50 reais Então ele é um Parfum dos baratinhos É o New Brand Perfume Sweet Stars Ele é outro Que é um perfume Docinho Só que é bem Calminho Sabe Ele não vai Chamar tanta atenção Ele não vai Grudar tanto Na sua pele Só que ele vai ficar Aquele cheirinho Rente Sabe Que vai Assim Vai ser notado Mas não Quanto outros Perfumes Doces Que são Mais poderosos Ele é bem fraquinho Mas Ele é bem Agradável Também Então esse é um Parfum Que eu tenho aqui Que é um Parfum Fajuto Que ele é Inspiração Eu tenho certeza Vamos Para um Parfum Nacional Eu tenho dois Parfums Nacional Aqui E o primeiro Parfum Eu falo nacional Porque é de uma loja Que é conhecida Aqui no Brasil Que eu acredito Que seja brasileira Que é Deixa eu tirar Poeirinha Gente Que eu peguei Ele para tirar Poeirinha Que é O Elisê Noite Da Boticário Ele é um Parfum Ele já está Quase acabando E ele é Muito bom Ele é muito Bom mesmo Olha só Gente Que inclusive Eu acho ele Um pouquinho Parecido com Esse aqui Um pouquinho Só que esse aqui É mais frutado E esse aqui É mais Pesadão Sabe Ele é mais Noturno Mesmo Sabe aquelas Noites Frias Que você quer Marcar E que você Quer causar É esse aqui Ele é muito Bom Ele é 200 reais Mas ele vale a pena Vale a pena Agora a gente vai Para um outro Também Que Que é Nacional Né Mas Ele é Parfum A gente está falando Que é Parfum E a gente vai acreditar Né Então está aqui Ó Esse aqui É o Eudora Rousse Um Eudeparfum Ele é novo Porque eu ganhei Da minha mãe Tá Ó Ele é muito lindo O vidro dele E ele é Sabe Ele tem um cheirinho Tá com poeira Gente Ele tem um cheirinho Mais Mais Ele não é doce Assim Doce 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 Ele é um cheiro Diferente Místico Sabe É um cheiro Mais quente Eu falo Porém Ele é muito bom Muito bom E o vidro é lindo Né Então esse é um dos Parfum Que eu tenho aqui Vocês estão vendo Que os Parfum Não é aqueles Parfum Conhecidos Né Mas É uns É os que São acessíveis Que eu posso comprar Né Porque eu também tenho Que cair na realidade Que eu não posso Comprar perfume Vai De 300 400 reais Eu não sou nem louco Por isso E esse aqui É o meu último perfume Que é um Meu favorito Que é Da minha queridinha Paris Hilton Ele tá sem a tampinha Porque a minha mãe Pegou Pra pôr no dela Porque eu comprei Esse perfume Ela gostou Comprou Perdeu a tampa E ela pegou o meu Então tá aqui Ó Então ele tá pela metade Ele é de 100ml Eu gosto muito dele Ele é um perfume Marcante Ele não é doce Ele é um perfume floral É Eu acho que é floral E agrada Sabe Quase que 100% Das pessoas Que sentem ele Em você Gente Porque ele Marca Projeta Ele já chega chegando Ele é um dos Que chega chegando Como eu já falei Pra vocês aqui Então esse é o meu Último perfume Aqui da minha Dos meus perfumes Não é uma coleção Porque não tem vários Eu acho que eu tenho Eu vou contar aqui Quantos perfumes que eu tenho E já volto aqui Então são 18 perfumes Colônia Entre perfumes Colônias Del Parfum Eau de Pauilé Eau de Parfum Então são 18 Alguns já estão acabando Mas com certeza Eu vou repor Ou por um mesmo Ou por outro Porque eu sempre Tô querendo comprar perfume Gente Toda vez que eu vou na loja Eu já fico ali Provando os perfumes Pra ver se eu Me caro Levar um pra casa Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi mostrando Todos os meus perfumes As minhas colónias Essas outras coiseiras Que eu falei pra vocês Então é isso Kisses E até o próximo vídeo Tchau